Música A polícia civil divulgou na tarde desta quarta-feira, 31 de maio, os nomes e fotos dos principais foragidos da região Costa Doce, área de atuação da 29ª Delegacia Regional de Polícia do Rio Grande do Sul, com o intuito de buscar a contribuição do cidadão para localizar os criminosos que foram julgados e condenados pelo sistema judiciário. O nome dos indivíduos são Henrique Celeste Mansky Jacobson Jr., de 27 anos, comandado de prisão preventiva pelo crime de roubo a motorista de táxi em Camacuã. Adriano Bugues Fischer, de 30 anos, comandado de prisão preventiva pelo crime de roubo a estabelecimento comercial em Camacuã. Everton Melo Pontes, de 30 anos, conhecido como Quadrado, condenado pelo crime de homicídio em Camacuã. Diego Ellison Guedes Silva, de 21 anos, condenado pelo crime de homicídio na cidade de Tapes, está foragido do presídio estadual de Camacuã desde 28 de março de 2017. André Luiz Fonseca de Oliveira, de 44 anos, com prisão preventiva decretada pela vara criminal de Camacuã, pelo crime de duplo homicídio na cidade de Cristal. Marcos Rogério dos Santos Pogorzelski, de 38 anos, com prisão preventiva decretada pela comarca de Camacuã por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Robson Roberto Nunes Lopes, de 26 anos, acusado de crimes de roubo. Luciano Santana Brum, de 30 anos, acusado dos crimes de roubo e homicídio. Maico Alves, de 38 anos, com prisão preventiva decretada pelos crimes de roubo e homicídio. Em caso de informações sobre o paradeiro de qualquer um desses criminosos, entre em contato com a Polícia Civil através dos telefones 197 ou 3671-4900, canais diretos com a Polícia Civil Regional. Em Tapes, é possível também entrar em contato com a Delegacia de Polícia Local pelo telefone. 3672-1100.